I'm here for the money, I'm here for the fame So it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you, come along Band 10 é para criança? Eu não sei Bom, meu nome é Daniel Leite e vamos lá né Esse vídeo é totalmente um vídeo elaborado por um fã de Band 10 E venho aqui esclarecer uma dúvida e algo que sempre é falado de uma vez por todas Então vamos lá Band 10 é para criança? Que rufem os tambores Sim Band 10 é para criança sim e ponto Mas, porém, contudo, todavia Você sabe o contexto que Band 10 tem? Hã? Hã? Não Deixa eu explicar desde o começo A época que Band 10 passava era a época nostálgica para nós adolescentes Remete a infância e tal, os 2012 a 2013, por aí E também, na mesma época, se passava DBZ, Naruto e trocentos animes Mas daí você pode estar se perguntando O que isso tem a ver? Afinal, isso são animes e Band 10 é desenho É, mas tudo isso tem algo em comum É, mas tudo isso tem algo em comum Naquela época, as emissoras buscavam trazer coisas que passavam-se por infantil juvenis Mas que tinham uma reflexão envolvente Uma história, a porradaria necessária, a ação né Tinha o pacote completo E hoje em dia, isso não se vê mais Emissoras se distanciam cada vez mais desses tipos de obras Ok, ok Band 10 nunca teve sangue nas cenas Mas já rolou muitas coisas que seriam chocantes para crianças Quer um exemplo? A saga do Fantasmático e os aliens monstros Fantasmático era todo darkzão A ponto que no reboot ele nem deu as caras Isso pôs aquela pegada Quem nunca achou loucão O episódio da última risada Em que o Fantasmático quase mata Vamos dizer que quase mata o zomboso E não é só isso que eu posso citar Posso citar também que Band 10 já teve diversos episódios Relacionados a assassinatos Altas mortes dentro da série Em muitos contextos interessantes Não querendo dizer que Band 10 não era para crianças Era sim Mas naquela época em que Band 10 passava O que era para crianças Um adulto também poderia se interessar Tá ligado? Band 10 Alien Force é um exemplo disso A série é muito madura E já começa com uma morte logo de cara E ela também amenizou as piadinhas Tanto que em Ultimate Alien Eles voltaram a fazer mais piadinhas Porque Band 10 Alien Force era muito serião E é tanto que na terceira temporada de Alien Force Eles já começaram a amenizar essa maturidade Porque se a gente comparar o começo do Alien Force para o final Ele está bem diferente Porque vejam aí Como era o Band Nas primeiras temporadas de Alien Force Eu quis dizer que cabe a alguém Proteger o planeta E gostem ou não Acho que cabe a nós Para o Band Nas últimas temporadas de Alien Force Você anda muito metido Sabia? O que é perdoável Porque eu sou uma gracinha Viu a diferença? Ele parece muito aquele Band Que a gente tinha no clássico Mas enfim Acho que vocês conseguiram me entender Na época o infantil As coisas destinadas às crianças Dá para qualquer público curtir Band 10 era Digo É muito da hora Tinha luta Histórias em diversas sagas muito boas Posso citar As batalhas contra o Vilgax Os ex negativos A Guerra dos Mundos A Saga do Agregor Entre outras Entre várias milhares de outras Mas bem E o reboot? Ok Muitos criticam o reboot E tem motivos Quem não queria uma saga do Band 10.000? Só que eles vem Rebootizam tudo E tacam na nossa cara De uma forma estranha Band 10 Reboot no começo Era uma droga De um family friend No começo da primeira temporada No caso Eles fizeram muitas piadas Bs Inocense E era muito triste Pensar que Band 10 Tinha decaído tanto Eu era até um hater do reboot Com muitos aí Mas vi uma luz No fim do túnel O episódio final da primeira temporada O homem me engano Esse episódio tinha tudo Que um episódio raiz de Band 10 Continha Sentimentalismo Lutas tops Uma história cativante E daí fui vendo E acompanhando o reboot Até os dias de hoje E pensei que ele começa Que ele de começo Resistir para lucrar com brinquedos E hoje? Hoje também, né? Mas mais ou menos Se esforçam mais nas histórias A gente vê aí o esforço Que eles fazem Para fazer um negócio Um pouco mais trabalhado Mesmo assim Um pouco mais dentro Do family friend Mas mesmo assim Os episódios finais A gente vê que eles são Mais elaborados E tal Tem uma estrutura legal E eles melhoraram Algumas coisinhas No reboot Então A gente pode concluir Que o reboot Ele ainda está em andamento E muitas coisas podem enrolar Mas ele não é ruim O reboot só é meio me Comparado aos outros Ben 10 Mas é claro Ele tem muitos momentos Irados Também E o contexto é que Se você não assiste Pensando que É só para criança Assiste Você vai rir Em paz E até achar Já da hora Muitas outras partes Então é isso galera Esse foi o vídeo Se vocês curtiram E captaram Que Ben 10 É uma franquia Com muito a oferecer Não se esqueça De metralhar O botão de like É isso Falou E tchau 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 Obrigado.